Essa unidade existe há oito anos. O bem-estar para nós é o primordial. Nós temos aqui profissionais totalmente qualificados para receber, abraçar, acolher e devolver para a sociedade esse indivíduo. Nosso principal propósito é a recuperação, o tratamento de cada indivíduo. A nossa qualidade é baseada em cima de amor. Venha passar um tempo conosco, venha conhecer nossa estrutura. Tenho absoluta certeza que faremos uma avaliação socioeconômica e estaremos à disposição para te receber, seja qual for a sua necessidade.